Música Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado Embeijando o babando o ovo, pra vir parar do meu lar E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calvo, sai de frente, não é de rai Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado Embeijando o babando o ovo, pra vir parar do meu lar E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calvo, sai de frente, não é de rai Cheirando what you want you, ela passa bem do meu lado Viu que eu tô de la coxa e me olhou de cima, abaixa o que? Fazendo dinheiro, ela me liga e chama pra fazer Do jeito que nenhuma sabe fazer melhor que você Na BMW, banco de couro e vidro funê Tão fuscando o brilho no meu pulso, brilha cartier Tô acelerando muito, invejoso nem me vê Whisky, eu nem sou a dela, mas vai a merda de você Fala que me ama, sei que é mentira, vamos resolver na cama Não ligo pra fama, fiz virar de avante, eu quero a lama Vou fazer virar meu corre, mano, isso não é drama Remix da música do chefinho, ela me vê e quer jogar pra mim No copo dela tu joga mais linha, tanto cash parece não que fim Exalando what you want you, eu só uso perfume caro Vê tudo no topo, esse é o foco, sai da frente que eu não paro Cheirando what you want you, no meu pano, tô vergulado Embejoso, babando o ovo, pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam Cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente, não é dia Cheirando what you want you, no meu pano, tô vergulado Embejoso, babando o ovo, pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam Cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente, não é dia Cheirando what you want you, no meu pano, tô vergulado Embejoso, babando o ovo, pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam Cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente, não é dia Cheirando what you want you, no meu pano, tô vergulado Embejoso, babando o ovo, pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam Cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente, não é dia Cheirando what you want you, ela passa bem do meu lado Viu que eu tô de la coxa e me olhou de cima pra choquei Fazendo dinheiro, ela me liga e chama pra fazer Do jeito que nenhuma sabe fazer melhor que você Na BMW, banco de couro e vidro funê Tão foscando o brilho, no meu pulso brilha a carteira Tô acelerando muito, invejoso nem me vê Whisky, eu nem sou a dela, mas vai a merda de você Fala que me ama, sei que é mentira, vamos resolver na cama Não ligou pra fama, fiz virar de avante, eu quero a lama Vou fazer virar meu corre, mano, isso não é drama Remix da música do chefinho, ela me veio e quer jogar pra mim No copo dela tu joga mais linda, todo cash parece não que fim Exalando 212, eu só uso o perfume